Pessoal, tudo bem? Me chamo Marcos Miguez, sou sócio aqui da Jobim Investimentos, economista, mestre em economia. Hoje eu estou com o Bernardo, a gente vai bater um papo de economia brasileira, história de economia brasileira, falar um pouco de cenário internacional. E é isso, não tem uma pauta específica, a gente vai falar um pouco de tudo aqui, né, B? Sim, então eu estou aqui com o convite e uma honra estar podendo participar do podcast junto contigo, eu chamo de Mito. Eu estou representando aqui a mesa de renda variável da Jobim Investimentos e a gente vai bater um papinho aqui sobre um pouco de tudo, um pouco sobre dívida, o cristão fiscal Brasil, um pouco também lá de fora, um bate-papo aqui para a gente conseguir trazer um pouco da atualidade com um pouco de história. Eu acho que uma coisa que é legal a gente falar, Bé, a gente fala muito de dívida pública, né? A dívida pública é uma questão hoje central no que diz respeito ao debate econômico brasileiro e ela está sempre ali. Eu acho que é legal a gente dar um passo atrás e rapidamente falar como que a gente construiu essa dívida, né? Hoje a dívida é um elefante gigantesco numa sala, mas ela em algum momento já foi ali um baby elefantinho e foi crescendo. E aí, rapidamente, assim, a gente quando retorna lá para o Brasil no começo dos anos 90, o Brasil pós plano real, a gente tinha alguns desafios muito claros no que diz respeito à dívida pública, né? O Brasil entre 46 e 94 teve sete moedas diferentes e aí chega em 94, tem o real. Ou seja, a maioria das pessoas, ninguém queria contrair dívida em real, né? Porque se o país toda hora muda de moeda, como é que eu vou comprar títulos nessa moeda? Então o Brasil, ele começa a construir a dívida dolarizada. E na época o debate político era ainda mais acalorado do que é hoje. Acalorado quanto? A gente tinha uma oposição política na época que questionava o pagamento da dívida. Ah, quando eu for eleito, eu não vou pagar a dívida. E aí, ou seja, a dívida já tinha uma pressão para ser em dólar e, ao mesmo tempo, a dívida tinha uma pressão para ser de curto prazo. Porque você não podia estender, porque se o outro ganha, ele não me paga. Então a dívida dolarizada, uma dívida curta. E uma sociedade, eu acho que isso é um aspecto legal, passou por uma década aí de 1980 de muito empobrecimento, né? Foi uma sociedade a década perdida, que ficou conhecida depois, e aí fez-se uma constituição no final dos anos 80. E aí, a sociedade tinha muita pressão por gastos, né? Eu acho que até um parêntese aí é muito devido ao fato da inflação cavalar que existia no momento, né? Então, assim, naquela época as pessoas não tinham nenhum conceito com relação a guardar dinheiro. Não tinha incentivo para... Porque, na verdade, com uma velocidade que a inflação evoluía diariamente, o povo brasileiro tinha como característica consumir, né? E gastar a grana, né? É, exato. E é isso por aí, né? Assim, a inflação, ela também é... Ela dá sinal, assim, de que era uma desordem institucional gigantesca, né? Então, em certo sentido, a gente começa a construir essa dívida com uma sociedade, como você colocou, assim, confusa, atrapalhada, uma dívida com muita pressão por gasto, uma dívida que tinha que ser em dólar, uma dívida que tinha que ser de curto prazo. Então, o começo da construção da dívida de hoje, né? O processo de engorda desse elefante, ele começou muito rápido ali, muito intenso. E aí o Brasil, ele chega ali no final dos anos 90 e começa a parecer que vai dar certo, assim, porque a gente enfrenta ali uma série de crises internacionais, crise no México, crise da Rússia, crise na Argentina e toma medidas muito drásticas para conter a moeda, né? Então, assim, logo se percebeu que o real era uma moeda diferente das anteriores, então essa questão monetária parou de ser um negócio tão problemático, logo todo mundo percebeu, não, esse país topa manter essa moeda e eles vão encarar alguns custos para segurar essa moeda. Então, a gente evoluiu do ponto de vista monetário, a gente evoluiu do ponto de vista político, né? Ali no ano de 2003, assume, acaba o Fernando Henrique 2, começa o Lula 1. O Brasil fez uma transição política muito organizada, a política econômica construiu praticamente a mesma, aquela história de que não vou pagar dívida e não sei o que, do contrário, o primeiro governo Lula até aumenta as metas de arrecadação, então foi um período ali muito organizado, né? O que para nível Brasil já é muita coisa e o que a gente não fez ao longo da década de 90 foi enfrentar essas questões sociais. Todo mundo sabia que o Brasil precisava fazer uma reforma da Previdência, no ano que 90 sabia. Todo mundo já sabia disso, mas a gente não fez. E como é que você fecha a conta de uma sociedade que quer gasto, mas ao mesmo tempo a sociedade não quer encarar certos problemas. Tributa a todo mundo, né? Eu acho que um ponto que é interessante aí nessa discussão é que essa necessidade de reforma da Previdência, ela já se fazia muito claro na época de, ali na década de 90, porque você, na verdade, já começava a ter uma questão de uma duração, né? Um aumento da expectativa de vida. né? Estava caminhando a passo e que, né? A qualidade de vida do Brasil tinha aumentado, né? Você tinha um poder de compra um pouco maior, então naturalmente você tinha um investimento, um gasto qualificado talvez em saúde, com isso aumentou a expectativa de vida, com isso a base da pirâmide começou a se inverter e aí você começou de fato a engordar de forma, vamos dizer assim, da doses maiores de comida para esse elefante, né? Eu acho que é esse termo que a gente tem usado aqui agora. Você começou a alimentar ele com um nível de comida maior, porque você começou, na verdade, a ter uma Previdência que ela tinha, né? Vamos dizer, parado no passado, né? Numa figura de pirâmide etária completamente diferente do que estava se apresentando agora e aí eu acho que esse ponto você tocou perfeito. É, e o boom demográfico também, né, senhor? Eu acho que é, os anos, até os anos 50 ali, as famílias brasileiras tinham muitos filhos, né? Quatro, cinco filhos, então nascia muita gente e isso um pouco depois, até em função da piora do cenário econômico, descontrole da inflação, as famílias começam a ter menos filhos, né? Então, assim, e essa turma que nasceu lá atrás, ela vai precisar ser sustentada. Esse boom demográfico mundial, o mundo inteiro fez reforma da Previdência ali nos anos 90. Sim. O Brasil sabia que tinha que fazer e optou por não fazer. Assim, como sociedade, como classe política, falou, não, a gente não vamos fazer. E aí a gente sai de uma carga tributária que era ali 22, 23% do PIB em começo dos anos 90 e ela vai até um terço do PIB, até 33% do PIB, assim, em uma década, né? Então, a forma que a sociedade arrumou de fechar a conta era tributar todo mundo, né? Então, assim, e é engraçado que esse recorte ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu acho que do ponto de vista institucional, né, assim, eu diria de 98 até 2005 ali, é um recorte institucional bom para o Brasil, do ponto de vista econômico, sabe? É relevante, né? É bom, assim, né? O Brasil fez algumas coisas, medidas importantes, né? Assim, criou o tripé econômico, né? Sim. De superávit, câmbio flutuante, meta de inflação, os tribunais independentes de tribunal de contas, enfim, uma série de avanços institucionais, mas não soube lidar com a dívida. Assim, é problemático, é, mas depois a gente vê isso, né? Então... É, assim, na verdade, aí, eu não sei, eu acho que é uma característica muito mais social do que exatamente viés político. A gente tem uma característica, como o Brasil, de sempre preferir usar uma política fiscal restritiva, mas do lado da arrecadação, não é necessariamente do corte de gastos, né? Porque, naturalmente, o Brasil, mesmo que você, enfim, direita ou esquerda, que entre no governo, não tem como característica usar a máquina para influenciar o crescimento econômico, né? Então, naturalmente, você se preocupa muito mais em... Como eu vou, é aquilo, né? Você gasta primeiro, depois você se preocupa com como você vai pagar a conta, não você primeiro faz dinheiro para depois saber como você vai gastar. Eu acho que o Brasil vem funcionando dessa forma ao tempo e é isso que vem engordando esse elefante. É, e é legal isso que você falou, porque, assim, isso, de fato, é um negócio que ele é... Acima desse debate de, ah, de esquerda, de direita, você pega, por exemplo, o recorte seguinte ali, esse 98, 2005, foi um período FHC2, Lula 1, e aí você pega o Lula 2 e de 1 a 1, que eram governos em tese mais à esquerda, e você compara com o que foi, por exemplo, a gestão econômica do Geisel, né? De 74 ali, que é um de direita, é muito parecido. Sim. A gestão econômica é muito parecida ali, né? Fecha a economia, dá crédito barato, distribui dinheiro e vai crescer. Talvez, assim, você até tira algum crescimento de curto prazo ali, né? Porque a questão é que o crescimento que você gera com esse dinheiro que você distribui não é suficiente pra pagar. Você não consegue arrecadar o suficiente uma vez que você não tem produtividade, uma vez que você não tem controle desses gastos, né? Perfeito. Então, você pega, por exemplo, ali, agora, medidas mais recentes, 2009, 2010, em determinado momento, o BNDES tava emprestando dinheiro a 3% ao ano pra renovação da frota de caminhão. Sim. A inflação era 5%. Então, assim, o Tesouro Nacional tava dando dinheiro pro caminhoneiro comprar caminhão. Assim, você não precisa ser um gênio pra saber que daqui a alguns anos você vai ter um problemão, né? A gente viu a greve dos caminhoneiros, o excesso de oferta, né? Então, assim, e isso, novamente, eu acho que você falou muito bem, isso é um negócio que a direita e a esquerda, nesse aspecto, assim, da política, né? A política pública como Estado indutor é praticamente a mesma coisa, assim, é bem parecido. É, e eu acho que a discussão, ela acaba entrando muito nessa questão até do um pouco mais atual, falando um pouco mais de presente, né? Quando se trata de... do tema, do que tá se falando muito, né? Sobre a taxação, sobre dividendos, né? Que é uma coisa que... é um assunto que é muito sensível, né? Porque você tá tocando uma parte da sociedade muito específica, né? Quase ali 1% da população brasileira, que se preocupa, de fato, com a tributação sobre dividendos de ações, né? Principalmente. Mas você entende que, na verdade, isso é mais uma das formas que o governo tá fazendo, né? De aumentar a arrecadação e não, de fato, se preocupar com como reduzir os gastos, né? Porque, naturalmente, ainda mais tratando de uma época que a gente vem, né? De juros altos, a inflação muito elevada, né? A gente tava tendo essa discussão sobre a inflação implícita, muito pautada por uma pandemia, né? Que fez com que o Brasil tivesse que imprimir dinheiro pra poder fazer com que o Brasil saísse da dificuldade, né? Saúde, né? Financeira e todas as dificuldades que foram criadas através desse caminho. E eu acho que, assim, hoje, o Brasil, ele tá enfrentando uma questão que é bem complicada pra ele, que é um juros real muito alto, né? Que, naturalmente, você já tem uma restrição de atividade econômica incentivada por esse juros real alto e que, naturalmente, também é mais pressionado quando você começa, e até a discussão que a gente tava falando antes de começar o podcast, sobre até que nível é meio que o watch-all de cobrança de imposto pra que a sociedade seja capaz de ganhar pra frente no mesmo tempo que você fazer com que a máquina se custeia, né? É, exato. Assim, se você... Não adianta você cobrar 100% do PIB de carga tributária. Isso não é ineficiente, né? Acho que tem muita literatura que sugere ali que 33% é um número, assim, a partir desse número já não é tão eficiente. Então, carga tributária em termos de PIB, né? O Brasil já tá nesse um terço aí, ó, há muito tempo. É justamente porque a sociedade não enfrentou alguns dilemas, né? Então, essa discussão dos dividendos é mais, assim, é uma de muitas discussões que a gente vem tendo, por isso que você bem colocou, de governos, né? Um atrás do outro que são incapazes de cortar despesa mesmo, assim, então, o governo chega, a primeira coisa que ele pensa é aonde eu consigo arrumar dinheiro, né? E o Congresso fala, eu também quero, eu também preciso arrumar dinheiro. E o Legislativo falou, opa, peraí, eu também preciso arrumar dinheiro. Então, fica aquele negócio, olha, o que a gente vai fazer agora, né? E aí você acaba atropelando etapas muito importantes e debates que são necessários. Por exemplo, o debate da tributação de dividendos, eu acho que é um debate fundamental. Não tem problema você tributar o dividendo, mas para fazer isso, você precisa reduzir a carga tributária na PJ. O Brasil, lá atrás, nos anos 90, optou por não tributar o dividendo e aumentar a tributação na pessoa jurídica. Ao invés de você tributar um pouco na jurídica e tributar um pouco no recolhimento, tributa de uma vez só. Na época, enfim, as pessoas acharam que era o que evitaria fraude, as pessoas iam ter mais dificuldade de burlar, né? Tributa mais na empresa. E aí, um tempo foi passando e aí o problema foi que você começou a criar muita brecha nas empresas. Então, tem muita PJ, né? No Simples Nacional, uma série de benefícios fiscais que ali pagam pouquíssimo imposto. Então, tem PJs que pagam 8%, 10% e tiram o dividendo tendo uma carga tributária total de 10%, 8%, que de fato é muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, tem PJs que já pagam uma carga tributária de 30%, de 20 e tantos por cento. Você vai colocar mais alguma coisa no dividendo? Aí não faz sentido. Então, acho que o Brasil precisa, de certa forma, sentar no divã, sentar numa cadeira parecida com a que a gente está agora e olhar para dentro e falar, cara, assim, por que a gente não trata todo mundo igual, né? Assim, ah, mas a sua PJ é... Ah, não, a minha PJ é de advogado, a minha PJ é de, sei lá, qualquer coisa. Então, ok, todo mundo vai ter a mesma alíquota, seja na PJ, seja na física. Isso já seria um baita de um começo, né? A gente tem dificuldade em fazer isso, né? Sim. Os lobbies, os grupos de interesse, eles acabam sendo muito fortes. E eu estava até vendo uma matéria antes de a gente começar aqui, que era até uma discussão que, por exemplo, é... Quais são hoje os lugares, os setores, né? Vamos dizer assim, que são meio que blindados nessa questão tributária, né? E aí você pensa que a discussão que eu estava citando ali era... Você pega a parte de religião, né? Porque esse lobby de religião, ele é uma coisa muito sensível. Só que o que acontece é que... Estava vendo especialista explicando que, na verdade, a confusão em relação à tributação disso é porque, muitas das vezes, você pega uma casa de um padre, que seja, bota no nome da igreja, você, numa transferência de recurso, você isenta aquilo ali de uma tributação, sendo que não é diretamente um recurso que é, de fato... Relantrópico, né? Exato. Então, assim, é uma coisa que você... Aí, fora essa questão dessa, vamos dizer, manobra fiscal que é feita, você já gera um ombro de quase um bilho. Então, assim, é o momento que você começa... É assim, e aí... Outro que estão tocando agora, tem mudança sobre dividendos, aí você vê uma coisa que é muito verdade. Por que a gente tenta fazer uma coisa que seria uma unificação, né? Que, de fato, você conseguiria fazer com que, dessa forma, ficaria mais simples e o jogo... E aquele, é o jogo julgado com a regra justificada de ter que começar. Aí, exceção é um negócio que, assim, pro Brasil é extremamente perigoso. Sim. Porque você dá uma exceção, a analogia que eu faço, eu acho que ela é bem clara, é o seguinte. A água, né? Você imagina uma laje cheia d'água. A exceção é um furinho que você faz. Fez um furo nessa laje. Daqui a pouco, toda a água tá escorrendo por esse furo que foi feito. No Brasil, é exatamente isso. Sim. Você faz a exceção com a melhor das intenções. Daqui a pouco tá todo mundo enquadrado nessa exceção. Ou abre uma brecha, alguma jurisprudência pra que essa exceção se expanda, né? Então, você pega, por exemplo, ah, de fato, os templos religiosos ou as entidades religiosas, elas precisam ter... Tudo bem, mas aí chega um momento que as entidades religiosas controlam bancos, controlam empresas que faturam bilhões. Por quê? Porque, em tese, é só você botar o CNPJ como uma entidade religiosa. É exceção. Então, assim, eu acho que a sociedade brasileira, esse sentar no divã da sociedade brasileira, passaria por acabar com as exceções. Acaba com a exceção. E, nesse sentido, eu acho que a gente avançou bastante numa discussão de reforma tributária, que já vem sendo discutida há muito tempo no Congresso. Tem que ver o que vai sair, mas a primeira etapa que foi votada parece muito positivo, que é unificar mesmo, né? Assim, é você, de fato, tratar todo mundo igual. De ver se é um negócio razoável, né? Um negócio que, em tese, era pra ser bem simples. Se você cobra a mesma... Ah, eu sou produtor agro, ah, eu sou construtor, eu sou médico. Independente do que você faz, se a sua alíquota for igual, todas, e não há nenhum tipo de exceção, cara, legal, isso é super eficiente do ponto de vista econômico. E aí, quer fazer política econômica? Ah, mas isso é injusto, porque os mais pobres vão ter dificuldade. Cara, política pública não se faz tributando. Transfere dinheiro pras pessoas, né? Ao invés de fazer um monte de distorção tributária, cobra igual de todo mundo, ah, mas fulano de tal, mas ok, transfere dinheiro pra ele. Não distorce o sistema tributário inteiro, entendeu? É mais eficiente fazer dessa forma. Só que aqui a gente tem, de fato, uma sociedade e grupos organizados, né? Assim, públicos e privados que são... que influenciam muito ali no centro de decisão de poder e tal, então, isso acaba dificultando esse tratamento homogêneo, né? O que é uma pena. Sim, e até vira uma coisa de detalhes, né? Por uma coisa que você já falou, a transferência de recursos seria algo que seria, de fato, muito mais simples, né? E aí, de novo, a gente volta na questão, né? Quando você... porque, mal ou bem, aí vai um pouco além dessa discussão, né? Quando você pensa em elemento de expectativa, né? Toda essa questão que a gente pensa em macroeconomia, isso fica muito desancorado quando você tem um sistema fiscal que ele é complexo pra qualquer entendimento, né? E você acaba fazendo isso, bom, você falou, pra fazer, né? Você tentar não sobrecarregar os menos favorecidos, só que você, de uma certa forma, você complica demais uma coisa que era pra ser mole, né? E aí, eu acho que a gente, um pouco além dessa discussão, né? Falando um pouco também lá de fora, assim, né? Eu acho que o que a gente tá vendo lá fora, assim, é um movimento que, é... ele é meio singular, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, com questão de... pensando que a gente teve, de novo, o nosso assunto pandemia, né? A pandemia, ela teve um impacto que foi, assim, o lado da saúde muito duro e o lado também econômico muito duro pro globo inteiro, né? E o que a gente tem visto hoje são as taxas de juros no mundo, né? Extremamente altas, né? Você tem os Estados Unidos aí buscando a máxima histórica, né? Europa, zona do euro, enfim, e muito voltado numa coisa que é uma discussão que é, assim, é... você não consegue fazer um país crescer através de impressão de grana, né? Esse é o conceito macroeconômico que, né? A gente sabe muito bem, né? Você mestre, eu fui de economia também, a gente sabe que, cara, a dificuldade que é... a dificuldade não, desculpa, a... a facilidade que é você complicar o seu crescimento se for através de uma emissão monetária, né? E o que a gente... e a gente tá falando dos Estados Unidos, que é, assim, né? O país que consegue vender mais moedas possíveis, né? E não há cenários de estresse, como tava o mundo, né? De uma crise. E o que você vê, na verdade, é que eles estão pagando, né? Muito caro pela demora que tiveram na decisão, monetária, né? De você sumir a taxa de juros, ou talvez não entenderem o fenômeno inflacionário como nós brasileiros entendemos, né? Não terem a experiência vivida como nós temos, porque a discussão, ela é muito ampla, assim, para não pensar só em mercado, que eu imagino você pegar um americano tendo que entender que ele não vai consumir um produto novo, que ele não vai trocar a televisão dele, que ele não vai fazer uma nova hipoteca para não trocar alguma coisa que ele queira, ou seja, manter o lifestyle, né? Continuar gastando, porque ele vai ter que, na verdade, começar a cortar o estilo de vida dele. Isso, para o brasileiro, é muito fácil de explicar. Se o brasileiro falar, você não vai poder comprar mais isso, aquilo, vai trocar um pouco o seu nível de gasto. tudo, por um pouco o americano, fica muito difícil para o cara entender o que ele vai ter que deixar de fazer, porque as juros estão em 5, entendeu? Então, assim, eu acho que essa discussão, e até queria que você trouxesse um pouco para a gente, assim, o que você acha, assim, que são os próximos passos, assim, que vão ter, assim, todo lugar de mundo, assim, legal. Cara, eu acho que a gente foi preciso, assim, no que diz respeito ao processo inflacionário. A gente teve, ao mesmo tempo, uma quebra na cadeia de oferta. Então, veio a pandemia. Ah, fecha porto, fecha indústria, fecha fábrica, não pode voo, não pode isso, não pode aquilo. Ou seja, a oferta de bens cai. Ao mesmo tempo, como você bem colocou, muito dinheiro foi colocado na economia. A demanda caiu pouco. Por quê? Porque todo mundo recebeu dinheiro. O americano recebia cheque, o brasileiro recebeu transferente, todo mundo, o mundo inteiro. Então, você tem uma demanda que ficou igual, ou até subiu em alguns casos, como foi o nosso caso brasileiro aqui, a demanda sobe, uma oferta que cai. Isso, por si só, já joga preço para cima. E uma guerra que começou ali ainda no meio dessa confusão, começa uma guerra que joga preço de alimento na Rússia e Ucrânia, joga preço de alimento para cima, joga preço de energia lá para cima. Então, a combinação desses fatores levou uma inflação de dois dígitos, na Alemanha, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, no Brasil, no mundo inteiro. Todo mundo foi com muita inflação. E para combater essa inflação, você teve que subir a taxa de juros. Você sobe muito a taxa de juros. O Brasil, é verdade, fez isso muito bem. Começou antes, subiu bastante, foi muito rígido. Os países desenvolvidos demoraram um pouco, mas também subiram. E aí agora a gente começa a ver as inflações de fato convergindo para onde elas deveriam convergir. Eu acho que de cenas dos próximos capítulos que a gente espera é um ambiente de melhora. Deve ter alguma desaceleração econômica nos Estados Unidos, principalmente, e é desejável que a inflação precisa desacelerar. Só que a economia não pode parar totalmente. Ela tem que desacelerar. Ela não pode continuar na velocidade que está, e tampouco ela não pode parar. Ela tem que ter um pouso suase, um termo que o pessoal tem usado muito. O soft lane. O soft lane. Então, assim, você tem que ter esse pouso suave, essa desaceleração continuada e uma inflação também que vá caindo devagar. Pelo que parece, isso está acontecendo. A gente está vendo isso de fato acontecer. E se esse movimento continuar, eu acho que para os mercados aí, onde você é especialista, olha preço, olha bolsa o dia inteiro, isso deve ser muito bom para países como o Brasil. Eu acho que você deve, se de fato a economia global desacelerada, a inflação desacelerar um pouco, consequentemente a taxa de juros global cai, o dinheiro volta para países como o nosso. E aí tem um aspecto legal, que eu vou te passar a bola para falar um pouco de bolsa, que é o seguinte, o Brasil, querendo ou não, ele virou meio que o queridinho do mundo nesse momento. O Brasil é aquele aluno que tirou, tira nota 5, a turma inteira tirava nota 7, e a gente nota 5. Ah, então o Brasil está ali, é baixo na média. O Brasil continua tirando nota 5, só que a turma passou a tirar nota 2. Todo mundo piorou, o Brasil continua igual. Então o Brasil virou o queridinho. Você tem uma China que gera muita desconfiança e teve uma intervenção muito atrapalhada no setor educacional. O setor educacional chinês recebia, podia receber capital privado externo, e aí o governo mudou as regras, enfim. A China hoje é vista com muita desconfiança. A Rússia, que era relevante, está excluída dos mercados. Você tem uma Turquia que piorou, uma África do Sul que piorou, uma Argentina que piorou, sobrou ali Brasil, México, Índia. A turma piorou muito, o Brasil continuou igual. Então, se de fato o mundo ajudar, o juro global cair, o dinheiro volta, a gente tende a se beneficiar. Você vai ficar bem feliz vendo uma Bolsa indo bem. Até porque a gente tem que parar de pensar que a gente ganha essa discussão. Acho que a gente acabou continuando uma discussão bem pertinente, que é assim, a gente para pensar, se o fiscal der uma mínima organizada e a gente tiver um cenário de qual a gente vai ter um juros estabilizado, uma inflação estabilizada, convergendo para a meta no mundo inteiro e os juros caindo, naturalmente você começa a pensar aonde eu vou ter oportunidade de alocação. E aí o mundo, quando dolariza a nossa Bolsa, enxerga que ela mesmo a 117 mil pontos, ela está muito barata. Você pensa em setores específicos, como por exemplo, a gente acabou de comentar, a China é um black box, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e de qualquer exportador de commodities que seja focado na mais minério de ferro. Então você sabe que o Brasil tem alguns ativos, mas um específico é a Vale, que você acaba vendo que naturalmente é uma exposição à China. O investidor mundial, quando ele vai procurar algum veículo de alocação para ele poder se expor a crescimento chinês, ele vai procurar um ativo num país dos BRICS, vamos dizer assim, que você acabou de citar, e o cara vai focar principalmente no, o investidor vai focar num grande ativo como a Vale, que é um ativo de alta liquidez, que ele vai pagar de vendendo, e que ele vai ter uma atração de preço beneficiada por essa questão da oferta, da demanda, na verdade, da demanda por minério de ferro. A questão toda que eu acho é que a gente vai enfrentar alguns percalços nesse caminho, que é, por exemplo, quando a gente para pensar em Brasil, a gente pensa que o Brasil é um mercado muito pequeno perto do mercado mundial. Então, ao longo desse processo de desaceleração da economia americana, para que ela chegue nesse ponto que você tocou no soft landing, que seja uma atensagem calma, eu acho que nesse meio do caminho a gente vai ter alguns descasamentos de interpretação de curva, que vão fazer com que a curva tenha balançado e o Brasil acaba balançando mais do que o resto do mundo com isso. Mas a convergência que eu vejo hoje é de, basicamente, o mundo começando a desacelerar em relação a toda atividade econômica, inflação, juros, e você começando a ter um canhão apontado mais para a Bolsa, porque naturalmente você vai deixar de ter o que a gente tem visto hoje, que é esse cenário do cliente ter aquele mais ou menos aquele porcentual desgarantido, para o cenário que ele vai ter que buscar alguma coisa um pouco mais de risco pensando em Bolsa. Mas eu acho que a boa notícia que a gente vê é que, de novo, o Brasil acaba sendo o queridinho, porque como você bem comentou, o mundo tira nota 2, o Brasil toca nota 5, e naturalmente o que a gente vê é que o Brasil é, sim, um veículo de exposição que está barato. Então, assim, o que você vai pensar hoje, mesmo já subindo os juros, a gente pega um S&P quase na máxima histórica. Então, assim, você tem uma Bolsa muito cara lá fora, e hoje você tem um benefício de um carrego estatístico muito grande aqui no Brasil, pensando em ações bolshimps, com pagamento de dividendos cavalares, e com uma capacidade de ganhar preços no espaço de tempo menor do que você teria lá fora. Então, acho que a correlação de Bolsa Brasil hoje está muito favorável, sabe? Legal, não, isso, com certeza. Eu acho que vale... tem outro aspecto, mudando um pouco o assunto, mas que é legal a gente falar, que permeia ali esse debate econômico, que diz respeito, a gente fala muito de juros, juros, taxa de juros, é uma compreensão que ainda é simples para a gente que está aqui olhando, mas para muita gente não é. Eu acho que é importante a gente falar, taxa de juros é um preço, é um preço. Taxa de juros não é um negócio que assim, ah, alguém escolhe quanto é. Taxa de juros, ela é tão simples quanto uma decisão de por quanto que eu vou emprestar dinheiro para o tesouro desse país, né? Se eu tenho certeza que esse país vai me pagar, que a moeda é confiável, não tem risco nenhum, eu topo te emprestar tesouro? Pô, pouquinho, me devolve, vai, 1% por ano, eu sei que você vai me pagar, não tenho medo. Essa moeda que você emite é confiável, você nunca deu calote em ninguém, né? Você é sério, eu confio nas suas instituições, devolve 1% ao ano, está tudo certo. Agora, eu tenho certeza que ele não vai me pagar, eu tenho certeza que essa moeda pode não existir daqui a pouco, eu tenho certeza que essas instituições não funcionam, eu não vou cobrar 1%, eu vou cobrar muito mais caro. Então, acho que esse entendimento, para quem não é aqui do mercado, é fundamental, tal, porque assim, a taxa de juros é somente isso, é o equilíbrio entre oferta e demanda de por quanto as pessoas emprestam dinheiro para o tesouro, é tão simples quanto isso, né? Assim, não adianta você dar uma canetada, você subir no palanque e gritar, isso não vai resolver a taxa de juros. A taxa de juros, ela vai ser resolvida quando todo mundo, a sociedade, topar em prestar dinheiro ao tesouro, é um custo menor. Sim. E por que ela faria isso? Porque ela confia que o tesouro vai ser capaz de pagar ela, né? Então, eu acho que esse aspecto é muito legal do debate econômico, é a gente trocar isso em miúdos aí para que mais pessoas tenham acesso a se informar. Muito bem, e você tocou num ponto que é muito importante, que assim, você, e aí entra numa discussão que, ah, essa questão que a gente tocou de algum momento aqui do podcast que é sobre essa questão de alinhamento de expectativa, né? O alinhamento de expectativa, ele é muito pautado também nessa questão. Por que que, por que você chega a uma taxa de 3,75, né? E como que você também faz ela voltar a uma taxa de 6 e pouco que seja? Isso é muito pautado em confiança, né? A confiança é o que constrói esse preço, como você acabou de falar, né? E aí, muito bem falado por você, por que os estadunidenses, por exemplo, tinham uma taxa de zero? Por isso, porque você sabia que era uma agroeconomia que era, assim, um mundo da caote, uma moeda forte, já estava milênios dentro dessa estrutura, dessa forma de levar, como leva, então assim, e aí, só que aí também, quando você vê o cenário de que lá teve um estresse, né, financeiro muito pesado, né, com relação até, né, alguns poucos bancos, mas até o risco de crédito, muito, muito, assim, você começa, até na economia que você confia muito, a pedir um preço maior. O risco só, né? Só que você, naturalmente, quando faz isso, você pega o dinheiro do mundo inteiro e leva pra lá. Porque aí você tem uma economia que a gente sabe que ela vai pagar, mas ela está oferecendo uma taxa melhor, né? Um preço melhor pra isso, né? Perfeito. Taxa de juros é risco, né? Assim, é engraçado. A Suíça chegou a ter taxa de juros negativa, você emprestava mil francos suíços lá pra eles, eles te devolveram menos do que os mil, e eles nunca tiveram problema em financiar sua dívida, porque, assim, a certeza de que eu vou receber, eu recebo um pouco menos, ok, mas eles vão me pagar. Sim, né? Então, assim, impensável. Você pega nossos vizinhos aqui na Argentina, tem uma taxa de juros de 70%, que é uma dificuldade tremenda de arrumar dinheiro. Sim, né? Porque não é só o valor que importa, mas sim a credibilidade, a confiança, né? Eu acho que assim como no mercado, no nosso mercado, a gente lida com gente, o que sustenta tudo isso é a confiança, é o processo e a confiança se constrói, né? Se constrói com resultado, se mostrói com clareza, com transparência, olha, errei, acertei. Isso aí, eu acho que a economia como ciência humana tem essa característica das expectativas, né? Da confiança. É, eu acho que assim, eu sei que é difícil te perguntar isso, mas eu acho que faz sentido, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem hoje, né? Qual o viêncio que o dólar tem hoje? Qual você acha que é a direção que a moeda tem? Eu não estou te pedindo um preço, não estou te falando, não estou te pedindo um range, mas eu estou falando assim, o que você acha, na verdade, com as características que estão se apresentando daqui para frente, o que você acha que acontece com o dólar? É assim, nós somos economistas, né? O depende sempre nos protege. Sim. Então, depende do que é prazo. O que eu acho, tá? Assim, eu acho que para prazos bastante longos, eu vejo o dólar ganhando força contra o real pelo seguinte, né? Porque a diferença entre as moedas, ela é, bem resumidamente, a diferença entre as inflações ali, é se você acredita que o dólar vai ter uma inflação associada mais baixa do que a inflação associada ao real, naturalmente com o tempo o dólar vai ganhar espaço contra o real. Então, como eu acredito que por mais que o Brasil venha melhorando ali desde 2017, principalmente, 16, 17, o Brasil, ele entrou numa agenda mais positiva, a gente tem perspectivas melhores ali para a nossa inflação, mas quando você olha para frente, eu tenho mais tranquilidade de que, olha, a inflação dos Estados Unidos vai ser menor do que a inflação do Brasil, pensando 10, 20 anos como reserva de valor. Então, por esse motivo, eu acho que o dólar vai ganhar espaço contra o real em horizontes mais longos. Agora, o curto prazo, ele é muito ruidoso, né? Porque acaba dependendo das commodities, né? O Brasil, ele é uma grande fazenda, assim, de certa forma, né? O Brasil exporta minério, exporta grão, exporta proteína animal. Se o preço desses ativos, desses bens, né? Sobem, se minério está caro, se a carne, se proteína está cara, se grão está caro, entra um monte de dólar aqui, o dólar cai no curto prazo, né? Então, assim, o curto prazo, ele depende de uma série de variáveis que são muito difíceis de serem previstas. Mas agora, estruturalmente, eu acho que é de se esperar o dólar ganhando espaço contra moedas emergentes. Eu acho que isso é mais ou menos consensual, tá? E aí, longo prazo é... O longo prazo depende e sempre nos protege. Sim. Mas o longo prazo, eu acho que aí, falando de algo pra 10... Mas aí, por exemplo, você acha, pelo que você acabou de falar, então, por exemplo, a super safra que a gente passou agora, faz parte, você acha, dessa surpresa, vamos dizer assim, com relação a dólar real, né? Sim, a gente experimentou uma valorização do real recente agora e foi basicamente por isso, porque as commodities agrícolas, o preço delas subiu muito, o Brasil teve uma série de... teve uma super safra, teve... exportou muito, então, assim, né? Ou seja, mais dólares entraram aqui. Então, você inundou o mercado brasileiro de dólar. Você tem excesso de oferta de dólar, o valor dele cai. Sim. Então, a gente experimentou isso, de certa forma, né? Foi algo bem conjuntural mesmo, né? Então, mas eu acho que pra longo prazo é de se esperar, né? Lá atrás, a gente já viu um dólar a um e pouco, depois a dois e pouco, a três e pouco, quatro e pouco, cinco. E é natural, né? Se esperar seis, sete... Agora, quando isso vai acontecer? Vai ser semana que vem? Vai ser daqui a um ano? Não. Isso é mais difícil dizer, mas agora, eu acho que, né? É mais fácil, daqui a dez anos, você esperar uma relação entre dólar real muito maior do que o oposto, né? Então, se hoje você tem compras... você traz cinco reais por dólar, que a dez anos você deve ter, não sei, pelo menos uns... uns oito, nove reais por dólar, assim, né? É de se esperar isso. Então, acho que, simplificando o que a gente está dizendo, é que, na verdade, a convergência, ela é uma convergência... na verdade, é uma... é o contrário, eles vão... a burba de jacaré vai abrir, né? Tendência é essa, Bia, não sei que a gente entre numa... assim, num nível de confiança institucional com o Brasil, que fala, não, a nossa inflação vai ser super controlada, a gente vai, né? Entrar num processo de melhora e os Estados Unidos num processo de piora. E pode ser que a gente veja o oposto, mas como esse não é o cenário base da maioria das pessoas, né? E não tem nada a ver com um debate pontual de governo, de preferência, não. Acho que é uma questão institucional de sociedade mesmo, né? Acho que a sociedade brasileira é uma sociedade com menos escolaridade do que a sociedade americana, é uma sociedade com renda média muito mais baixa do que a americana, né? Então, é de se esperar que isso tudo se manifeste na economia também, né? E tem, enfim, tem vários casos anedóticos que servem e conversam um pouco esse bate-papo que a gente está falando agora, fugindo um pouco mais de macro, mas falando mais de aspectos laterais da economia, você viu recentemente uma notícia, ah, cidades na Suécia não tem mais sinal de trânsito. Claro, assim, porque a gente está falando da quinta geração conhecendo o superior. Não precisa dizer que o carro tem que parar, entendeu? Assim, é normal. A economia, como ciência humana, ela tem essa característica de acúmulo de capital intelectual, de capital humano ao longo do tempo. Se você, se um sueco médio que nasce hoje já teve para trás dele quatro gerações com o ensino superior, muito provavelmente esse cara sabe que você tem que parar o carro, você não precisa de um sinal te falando que você tem que parar, você tem que ficar na fila, que você tem que, né? Esse tipo de coisa importa muito na economia. Você pega, o Brasil hoje tem uma escolaridade, assim, o Brasil praticamente erradicou ali o analfabetismo e não tem pouco tempo. No final do século XX, né? E ainda tem questões educacionais complexas, né? Você tem pouca... A gente diria que, vai, primeira, segunda geração com acesso amplo ao ensino superior e tal. A gente está muito atrás mesmo nesse sentido, sem nenhum juízo de valor. A gente está atrás do ponto de vista do acúmulo de capital intelectual humano mesmo. Sim. E naturalmente isso vai se manifestar nas variáveis econômicas, né? E eu acho que isso também é um fenômeno muito fácil de a gente entender, porque, assim, a democracia brasileira, ela é uma coisa jovem, né? De ontem, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que se a gente parar para pensar que... Você tocou num ponto que é muito bom, assim, porque às vezes as pessoas ficam muito pensando no conceito macroeconômico daquilo e não olham para o lado social, né? Porque, assim, o lado social influencia diretamente em como foi feita a construção de confiança da QN daquela nação, né? Então, assim, é... E olhando... E agora ficou muito claro para mim que, olhando nesse sentido, você vota isso ao limite, é muito difícil que o Brasil um dia busque os Estados Unidos em relação a isso, né? Porque o Brasil vai melhorar, vai continuar melhor. Aí já tem nada. Então... Os Estados Unidos tem a mesma Constituição desde o século XVIII, né? Tem a mesma Constituição, a mesma moeda desde o século XVIII. Então, assim, o Brasil tem ali, né? O real tem a nossa idade. Sim. Então, é difícil comparar, né? Sim. Então, acho que nesse sentido, esse olhar a respeito da economia, em muitos momentos, falta, né? A gente, aqui no mercado, olhando o preço, lidando com ofertas públicas, privadas, querendo fazer negócio, a gente olha muito para a árvore, que é o noticiário, que são os ativos financeiros. Quando a gente afasta e olha a floresta, você vê, cara, a economia é um negócio muito mais complexo e muito mais humano, social, do que qualquer outra coisa, né? Você empacota isso em variáveis para facilitar a compreensão. Aquilo que a gente estava falando agora, a taxa de juros, ela é um preço. Ela é simplesmente um combinado da sociedade com o dono, né? Com quem emite o dinheiro dessa sociedade. É só isso, né? Mas, enfim, esse é um debate quase filosófico acerca da economia, mas que eu acho que é importante a gente dar essa visão da ciência econômica como algo muito menos tático e algo muito mais estrutural mesmo, né? Uma ciência social de fato. Queria agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui falando em nome da Jobim, né? Aqui com o Miguel, além de sócio, amigo pessoal. Então, assim, a gente tentou trazer para vocês uma discussão um pouco geral, né? A gente já mudou de vida pública, um pouco sobre juros, um pouco sobre inflação, um pouco sobre oportunidade de investimento, um pouco sobre mercado externo, né? Economia, em um âmbito geral, um pouco de filosofia até. Mas é isso, assim, a gente vai tentar... O objetivo nosso é trazer conteúdo de qualidade para que a gente consiga, de certa forma, influenciar o crescimento de conhecimento das pessoas no mercado financeiro. Eu queria muito agradecer ao Miguel aqui por esse bate-papo hoje. Pessoal, obrigado, até breve e aguardamos vocês nos próximos podcasts.